E uma carreta carregada de adubo tombou nesta manhã no trevo de acesso da BR-491 em Guaxupé. Segundo o motorista, ao fazer a conversão, ele perdeu o controle do veículo que acabou tombando. A carga ficou espalhada pela pista e houve lentidão no trecho, que era monitorado pela polícia rodoviária. Este foi o primeiro acidente após as mudanças feitas no local no mês de abril, que demandaram investimento do departamento de estradas e rodagem. Apesar do susto, ninguém se feriu no acidente.